E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Aqui nessa rua, onde eu hoje moro, tinha uma casa que tinha, que tinha, que o cão aparecia lá. Uma antiga casa da cidade de Fortaleza, no Ceará, viveu momentos macabros. Uma entidade demoníaca vivia ali. Os causos não são isolados, mas foram vivenciados por vários moradores do lugar. Era chamada de o cão da Itaoca. Fortaleza, década de 1940. Dizem que nesse tempo, aqui onde hoje é a rua Romeu Martins, o cão em pessoa morou numa casa logo ali. Quando eu cheguei aqui, já se falava que o cão tinha dançado aqui nessa rua, né? Aqui nessa rua, onde eu hoje moro, tinha uma casa que tinha, que tinha, que o cão aparecia lá. Hoje, a rua se chama Romeu Martins, no bairro Montese, em Fortaleza. Mas na década de 40, era chamada de Beco da Itaoca. E foi lá que os eventos macabros começaram a acontecer. A casa se balançava, todinha as coisas se balançavam, as panelas, tudo que tinha dentro de casa, ficava rodando. Os móveis saiam de um canto para o outro. Às vezes, uma das vezes, procuraram a criança chorando, estava dentro do antigo baú, não tinha um baú, né? Aí estava dentro do baú. Mas essa entidade demoníaca não apenas vagava pelas casas. O cão da Itaoca tinha uma morada. Quem era o dono dessa casa era o coronel Montesilva. Eu não sei o porquê, qual era o contato do coronel Montesilva com tais coisas espirituais que ele acreditava ou que não acreditava, né? E acontecia isso lá. Os acontecimentos, cada vez mais, chamavam a atenção de todos. E não demorou para que várias pessoas passassem a frequentar o lugar na esperança de presenciarem algum evento sobrenatural. A história ficou tão marcada que, na década seguinte, chegou a ser contada para todo o Brasil pela Rádio Tupi, o programa radiofônico incrível, fantástico e extraordinário, que contava relatos sobrenaturais, em um de seus episódios relatou a macabra história do cão da Itaoca. Este caso de agora, ouvintes, nos foi entregue pessoalmente no Ceará pela ouvinte Rosemarie Cunha, presidente da Rua Senador Catunda, 43, no bairro de Benfica, em Fortaleza. São mais ou menos recentes os fatos aqui narrados, pois eles começaram a se dar no dia 17 de março de 1941, segundo nos contou a Rosemarie Cunha assim. No dia 5 de março de 1941, nós nos mudamos de Kixeramubim para Fortaleza, indo residir no município de Itaoca. Alugamos uma casa tipo bangalô de propriedade do Sr. João Lima, tenente reformado da Força Pública do Estado, que morava no bangalô ao lado, separado do nosso, apenas por um pequeno jardim. Durante 12 dias vivemos na mais completa calma, tendo feito relações com o nosso vizinho e proprietário de nossa casa, o tenente João Lima. Mas no dia 17 de março, ao meio-dia, em ponto, eu e papai conversávamos quando ouvimos um tiro. Papai comentou. Tiro de Parabelo. Quem teria dado? E na mesma hora saímos à rua para ver o que se passava. Já lá encontramos o nosso vizinho que pasmo disse. Olha, doutor Quintino, quebraram a vidraça da minha janela, mas a madeira não foi ofendida. Ele se referia à tampa da janela que estava fechada. A bala atingir a vidraça, mas não deixara nem sinal na madeira. Este foi o primeiro de uma série de fatos misteriosos que daí em diante roubaram a paz ao nosso vizinho e também a nós. Coisas incríveis passaram a acontecer. Quadros desprendiam das paredes, indo cair em outros compartimentos. À hora das receições, uma mão misteriosa arrancava da mesa a toalha com pratos e comida, lançando tudo no chão. E mais uma infinidade de ruídos que se ouviam, embora ninguém soubesse quem os provocava. Os fenômenos eram observados sempre três vezes matematicamente, ao meio-dia, às seis horas da tarde e à meia-noite. Ninguém conseguia explicar os estranhos fatos que se davam na casa do tenente João Lima. Deram conhecimento deles à polícia, e a casa do nosso vizinho foi cercada na esperança de se descobrir quem provocava tudo aquilo, se é que era um ser vivo que provocava. Toda a cidade ficou logo sabendo de tudo, e o povo acorria em massa à casa mal-assombrada para ver com os próprios olhos aquelas manifestações. Durante três dias as coisas se repetiram com regularidade impressionante. A casa do tenente tinha um aspecto desolador. Tenente João Lima procurou papai. Doutor Quintino, eu queria pedir ao senhor para guardar aqui em sua casa o que resta de louça inteira na minha cristaleira. Pois não, seu tenente. Pode mandar para cá. Olha, Laís. Vai com a tenente ajudar a trazer a louça. Laís era minha irmã que, diga-se de passagem, era a única pessoa que ainda admitia a hipótese de ser tudo aquilo provocado por gente deste mundo. Mal eles entraram na casa, uma barulheira tremenda se ouviu. Foram ver e as portas do guarda-louça estavam abertas e as prateleiras vazias. No chão peças de cristal, porcelana, louça, tudo enfim reduzido a cacos. E na sala não havia ninguém. Pouco depois papai conversava com minha irmã Luz Nelda e o doutor René Paiva Dreyfus. Quando bem juntinho deles, caiu uma pedra. Era uma pedra avermelhada de um quilo e meio aproximadamente. De onde veio a pedra, ninguém sabia. Recorreram às seções espíritas para ver se conseguiam afastar da casa do tenente João Lima os irmãos do além que o atormentavam. Mas tudo inútil. Dona Vicenza, esposa do tenente e suas duas filhas eram espíritas praticantes e tinham todas grande poder mediúnico. Numa das seções, as três em transe descreveram os espíritos que atormentavam a casa dizendo que um era o de uma menina de 14 anos que atirava muito bem. O outro era de um cabra de lampião que não tinha medo de nada. Porém, nada disto resolvia a situação. Os fenômenos se sucediam. O colchão pegava fogo, embora a colcha que o cobria não mostrasse o menor queimado. E a comida teve de ser feita em nossa casa pois na do tenente a lenha não pegava fogo. E quando conseguiram esquentar uma panela d'água uma mão invisível a virou em cima do garoto Eliezer causando-lhe terríveis queimaduras no rosto e no pescoço. No dia 19 de março, tudo estava transcorrendo normalmente. Em nossa casa, estávamos todos reunidos, conversando em sessão de Laís que fora para a casa do tenente João Lima. Já era meio-dia quando ouvimos um estrondo formidável que vinha de lá. Corremos a ver o que acontecera. Era na cozinha. E as pessoas que lá estavam se mostravam apavoradas. É que o pesado fogão de ferro que lá estava erguera-se no ar como por milagre e de repente caiu no chão provocando todo aquele estrondo. E não foi só o que aconteceu naquele dia. Pouco depois do caso acontecido com o fogão um barulho de louça quebrada chamou a atenção de todos. Correram para ver. Era o oratório da casa reduzido a cacos. Todas as imagens estavam quebradas exceto uma, a de São José justamente o santo do dia pois estávamos a 19 de março. Vimos logo que se tratava de um milagre. O poderoso santo conseguia vencer as forças do mal que se manifestavam ali naquela casa. E este foi o último acontecimento sobrenatural que lá se presenciou. Disseram, viu, que isso aí é história também que eu nem acredito que a mulher que morava lá tinha feito um negócio com o demônio tinha dado filho que eu não acredito nisso. e por isso é que acontecia essa coisa. Quando tinha uma pessoa ruim aqui a pessoa dizia que era o cão da Itaú. O fenômeno chegou até mesmo a ser investigado por autoridades policiais. Dois delegados, um comissário e vários agentes estiveram à frente das investigações. Porém, nada de anormal foi registrado. A Federação Espírita do Ceará também andou analisando o caso assim como a diocese de Fortaleza. Alguns dizem que o caos chegou a ser resolvido depois que um padre esteve no lugar. O padre começou a dizer assim se afasta Satanás se afasta Satanás se afasta Satanás e foi embora. Parece que a retirada dele foi com reza mesmo. Dizem que ele foi expulso através de certas queixas de reza, né? Mas a verdade é que os eventos macabros continuaram a acontecer na região. E ainda hoje há aqueles que dizem que a rua permanece amaldiçoada. E volta e meia fenômenos sobrenaturais são relatados no lugar. Isso é que dizem que eu mesmo nunca vi nem pensei nem lá. Eu mesmo não cheguei a conversar com ninguém porque eu era uma criança naquela época. Mas que existiu esse assunto existiu. E verdade, né? Dizem que era verdade. Os links com as matérias desse caos estão na descrição. E vocês, o que acharam desse caso? Tem mais alguma informação sobre esses acontecimentos assustadores? Deixe nos comentários! E se quiser participar do quadro Causo Verdade é só enviar a história real para este e-mail que está aparecendo na tela junto com os links e sites que registrem esse acontecimento. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá, minha gente! Aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção! A história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode! Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-assombradas dos inscritos. Então, não perca tempo! Envie logo sua história! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto